A missão é pússil, vem pegar sua carteira aqui no palco E aí, DJ Quezada, cadê o tão-tão-tão? Cadê a manda? Vem cá, manda, você não tem nada, vem aqui dançar comigo, vem Vem! Abre tudo, vem! Vem você também, gostinho, vem cá, gostinho Agora só a pessoa da equipe, agora só a pessoa da equipe Manda aí, vai! Vários homens de bomba, 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 bomba aqui Vários homens! Vários homens de bomba, 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 bomba aqui Vários homens! Deixa a cor da banda! Hoje eu tô pesadão, carregando vários fakes Tudo o que eu sempre vi, pra mim ficar contente Os balões da tipo bomba e as minas! Aitaca, bataca, 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 bataca Aitaca, bataca, 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 beleza Aitaca, bataca, 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 bat Obrigado, senhor.